Bom dia, queridos irmãos, que tenhamos uma terça-feira abençoada em nome de Jesus. Que nós possamos nos guardar de fazer as coisas para ser reconhecidos pelos homens. Quando somos reconhecidos pelos homens, nós não seremos reconhecidos por Deus. O galardão que realmente importa é o que vem de Deus. Louvado seja o Senhor. Depois dessa introdução no capítulo 6 de Mateus, o Senhor traz pelo menos três itens que precisam nos chamar a atenção. O primeiro item diz respeito às molas, o segundo diz respeito à oração e o terceiro diz respeito ao jejum. E para esses três itens, Jesus nos orienta a não fazer para ser reconhecido pelas pessoas, mas a fazer para ser reconhecido por Deus. O primeiro item, que são as esmolas, é algo que precisa também tocar no nosso coração. Deus fez do povo do reino um povo generoso, um povo desprendido, um povo que está disposto a abrir mão para ajudar o aflito e o necessitado. Por isso que nós precisamos ser abertos a ajudar as pessoas. E lembre, isso não diz respeito ao merecimento, isso diz respeito à misericórdia. Por isso, que da mesma forma como um dia fomos alcançados por Deus, nós precisamos ter um coração generoso para ajudar o aflito e o necessitado. Louvado seja o Senhor. Só que nesse mundo moderno que nós vivemos, muitas pessoas adoram mostrar o que fazem. Basta ajudar uma pessoa que precisa, já tira uma foto e coloca na rede social para mostrar algo bonito que está fazendo. Isso Jesus condena. Isso é ridículo, espiritualmente falando. Nós precisamos ser aqueles que quando ajudam as pessoas, que quando estende a mão ao necessitado, e não importa se esse necessitado é um irmão nosso ou se não é, nós precisamos aprender a fazer com toda descrição. Como diz aqui no versículo 3, diz assim, Tu porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que ver em secreto, te recompensará. Por isso, cuidado com certos movimentos que fazem grandes obras de doação, e fazem questão de colocar isso na televisão. Essa não é a esmola que agrada a Deus. Nós precisamos aprender que o princípio da ajuda ao outro, sempre é em oculto. Primeiro, para preservar a própria pessoa da vergonha. E segundo, para fazer com que o nosso galardão venha de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.